Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e vocês me viram recentemente falando muito mal da Solana, falando a respeito da falta de segurança, dos problemas relacionados aos ataques de DOS e várias outras coisas. Só que apesar disso tudo, existem vários indicadores que apontam que ela vai valorizar pra caramba. Agora mesmo aconteceu mais um e eu vou mostrar isso pra vocês. Olá pessoal, meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link pra se cadastrar, você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo. Então eu vou primeiro mostrar aqui pra vocês o que o Bank of America falou a respeito da Solana. E logo em seguida a gente vai fazer alguns comentários a respeito. Bem que a America talvez tenha dado o melhor elogio que um grande banco americano poderia dar a uma criptomoeda. Compará-la à maior rede de cartões de crédito do mundo. Abre aspas. Solana pode se tornar a visa do ecossistema de criptoativos, afirmou Alcash Shah, estrategista global de ativos digitais e cripto do banco. Em nota da pesquisa publicada na terça. Ele citou mais de 400 aplicações, aliás, descentralizadas ou de app na rede Solana, que integra tudo. Desde corretoras, ponto a ponto, a mercados de token não fungíveis, os NFTs. Enquanto isso, o Ethereum pode se tornar o blockchain para transações de alto valor e casos de uso de identidade, armazenamento e suprimento de fornecimento. Deixa eu explicar pra vocês primeiro o que é exatamente essa ideia em torno da relação que existe entre Ethereum e Solana. Surgiu o Bitcoin, uma moeda que foi feita para ser dinheiro sem a dependência do banco. Então você não tinha uma outra parte que fosse autorizar a sua transação. Você transferia através de uma rede descentralizada. O Bitcoin foi feito para ser dinheiro, mas ele não comporta todas as funcionalidades necessárias para ser efetivamente dinheiro. Em 2017, a rede ficou extremamente congestionada. Você fazia uma transação de Bitcoin, ela era cara pra caramba e muito demorada. Então, muitas vezes você queria recarregar um celular com Bitcoin. Como que você ia fazer isso? Tinha até uma empresa, se não me engano era Cellcoin o nome, que ela fazia recarga de celular e você podia passar Bitcoin pra real. Na época eu não usava corretora, mas eu usava Cellcoin. E o que ocorreu é que você ia fazer uma recarga de R$15, você pagava mais de R$100 de taxa de transferência. E a transferência de Bitcoin demorava 2, 3 dias pra acontecer. Então, nesse momento surgiu uma moeda chamada Nano, que inicialmente tinha o nome de Rayblock. Então, ela vinha com uma taxa de transferência gratuita, uma velocidade muito mais rápida e ela poderia servir pra ser uma moeda do dia a dia. A Nano ia substituir o Bitcoin. Isso é um fato inegável. Só que o que aconteceu? A Nano, ela foi entrar numa corretora chamada BitGrayl. E praticamente só tinha lá Nano pra você negociar. Tanto é que eu comprei um valor em Nano na época, na BitGrayl, deixei lá, não tirei. Nem sabia como funcionava uma carteira de criptomoedas na época. Mas o que rolou é que a BitGrayl, ela simplesmente roubou os clientes, né? E ela falou que o problema é que a rede da Nano tinha sido hackeada. Só que 2017 foi um período de muita ignorância pro mercado das criptomoedas. Eu mesmo, 2017, coloquei meu dinheiro em pirâmide e achava que aquilo lá era investir em Bitcoin. Eu comprei em Nano, deixei dentro da corretora, não passei por uma carteira. E o que rolou é que, na verdade, até você provar que focinho de porco não é tomada, a história vai longe. E o mercado todo comprou essa ideia da BitGrayl de que a rede tinha sido hackeada. Mas foi a BitGrayl. Tanto é que, na justiça italiana, ano passado, ano retrasado, eles já falaram que não, foi a BitGrayl mesmo que roubou, né? Não teve problema na rede. Só que a Nano ficou com uma imagem manchada e carrega isso praticamente até hoje. A Nano subiu com o movimento natural do mercado. A Nano não foi na contramão de tudo, né? Essa é a grande verdade. Mas, no meio do caminho, várias moedas foram ganhando destaque. Inclusive, moedas superiores ao Bitcoin, o que não é muito difícil, uma moeda ser superior ao Bitcoin. E, então, você viu a ascensão de várias criptomoedas. E a principal, talvez, foi a Ethereum. Só que o problema da Ethereum é que as implementações que ela pretendia colocar em sua rede, demoraram muito para serem disponibilizadas. Então, com isso, a gente viu a ascensão de várias moedas que funcionavam melhor que o Ethereum. A gente viu a Cardano. Só que daí, o que acontece? Depois que alguém vem e traz uma solução, simplesmente é muito fácil você copiar o código, copiar as ideias, trazer algo que um conjunto de profissionais demorou anos para trazer e você ainda implementa melhorias que o projeto original não foi capaz de colocar. É o caso da Cardano. A Cardano veio para ser a nova Ethereum. Mas, o que aconteceu? A Cardano também chegou no mesmo patamar e na mesma situação que a Ethereum. A Cardano não chegou na mesma situação. Ela trouxe um novo mundo, uma nova ótica. Mas, daí, o que aconteceu? Chegou a Solana. Chegou a Solana, chegou a Avalanche, chegou o Polkadot. E aí, o que faz? Então, é isso que o mercado das criptomoedas é. Sempre chega alguma solução nova, algo inovador e tudo mais. Só que, especificamente em relação à Solana, o que está acontecendo nesse mercado é muito oba-oba. A Solana é um projeto legal? Sim, é um projeto legal. Só que, às vezes, tem muitas outras opções melhores no mercado. Só que, o problema é que a Solana, ela ganhou uma proporção tão forte, ela ganhou uma proporção tão grande, que, simplesmente, quase que não importa mais o que aconteça na rede, não importa mais. Ela já tem a sua publicidade positiva. Então, do mesmo jeito que a Nano, em 2017 para 2018, teve uma publicidade negativa que a persegue até hoje, a Solana teve uma publicidade positiva muito forte, que talvez a persiga por uns bons anos. Então, muita gente colocou dinheiro na Solana, muita gente apostou, foi feita uma publicidade danada em cima dessa história de TPS, que é a quantidade de transações por segundo. Olha isso aqui. Há tempos, veteranos cripto comparam as transações por segundo, ou TPS, possíveis em blockchains. Aquelas realizadas em redes de cartão de crédito, Visa, afirma que pode, teoricamente, lidar com 34 mil TPS. Então, a Visa consegue processar até 34 mil transações por segundo. E, se a gente fosse pegar a rede Ethereum, se a Visa decidisse, por exemplo, usar a rede Ethereum, a Ethereum consegue transacionar 15 transações por segundo. Mas, espera aí, espera aí, 15? Mas, 15 mil? Não, 15. 15 versus 34 mil. Então, você vê que existe um abismo muito grande. O Ethereum não é aplicável para o mundo real, diante de uma aceitação mundial. O Ethereum não é para o mundo todo, pelo menos não da maneira como ele está hoje. Existem implementações? Sim, existem. Mas, o Ethereum não é algo aplicável da maneira como ele está. Ah, a Visa não pode adotar o Ethereum. O Mastercard não pode. Ela vai ter um déficit muito grande. E, daí, nesse meio caminho, muito era dito a respeito de TPS, taxa de transação por segundo. E, sem contar as altas taxas da rede Ethereum, que é um outro problema, que é um elefante na sala. Isso daí. Então, chegou a Solana. A Solana fez uma atualização que meteu aí... Eu não lembro quanto que é a taxa de TPS da Solana. Se não me engano, são 20, 30 mil, alguma coisa nesse sentido assim, transações por segundo. Mas, em determinados momentos na rede, ela conseguiu, de maneira problemática, transacionar muito mais que isso. Muito mais. Muito mais. O valor, assim, exacerbado. O valor exagerado. Só que... O criador da rede Avalanche, respectiva moeda Avax, um pouco antes dessa atualização, quando ele viu isso aí, ele foi a público e falou assim, gente, peraí, ó. Vamos com calma. A Visa tem capacidade para até 34 mil transações. Mas a média dela não é 34 mil. A média dela é menos de 2 mil. Daí você vê a Avax, por exemplo, de maneira sensata. Ela processa 2.000, 2.500 transações por segundo. Então, a Avax daria para usar na rede Visa? Sim, daria. Tranquilo. E o que foi dito a respeito da Solana é que ela era, por conta dessa taxa de TPS, a moeda mais rápida do mundo. E muita gente comprou essa ideia. Só que é aquela história da publicidade positiva, né? A publicidade inversa que aconteceu em relação à Nano. Então, a gente pôde observar nesse momento que a Solana não aumentou a velocidade, ela aumentou a quantidade, que são coisas totalmente diferentes. Então, assim, se eu demoro um minuto, só um exemplo, não é um minuto, é bem menos, mas se eu demoro um minuto para processar uma transação e eu processo uma transação por segundo, quanto tempo eu vou demorar? Um minuto, né? A resposta já está na pergunta. E se eu processar duas transações por segundo, a cada um, um minuto? Eu vou continuar processando a um minuto. E se eu aumentar minha taxa de TPS de 2 para 10, para 20, para 100? Cada transação vai continuar demorando um minuto. Então, não há sentido em você aumentar de maneira exagerada a sua taxa de transação por segundo se você não aumenta a sua velocidade. Não existe lógica nisso daí. Outra coisa que não existe lógica é você começar a contar a velocidade de transações abaixo de um segundo. Não, essa daqui, ela processa transações em um segundo. Abaixo disso, não faz sentido você ficar cavucando. Não, é meio segundo. É um terço de segundo. Um quarto de segundo. Gente, a raça humana não é capaz de fazer medições para você pegar o seu smartphone e você falar assim Ah, eu fiz aqui uma transferência. Ah, eu atualizei. Olha aqui, está vendo? Demorou menos de um segundo. Você não tem como medir isso. Não vai causar impacto. Então, assim, a transação padrão um segundo está ótimo. Duas mil transações por segundo uma taxa de TPS assim também está ótimo. E o criador da Avalanche ele havia dito que a Solana estava sacrificando segurança em troca de TPS. E o que aconteceu? A rede Solana foi hackeada. Daí passou mais um tempo. Ele foi hackeada de novo. Já foram três ou quatro vezes seguidas que a Solana foi hackeada. Só que daí volta a publicidade positiva. A galera está vendo sendo hackeada toda hora e fica defendendo. Uma coisa que eu passo aqui é o seguinte. A gente não tem que colocar sentimento no mercado. Na Bíblia está escrito Amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ah, eu não creio na Bíblia. Não creio no criador de seres da Terra. Não tem problema. De qualquer forma, sempre que uma pessoa ela tem o objetivo. Dinheiro, normalmente, ela tem uma vida mais amarga. Então, por isso que tanta gente aí replica a informação de que você pode buscar dinheiro, não é algo ruim. Aliás, cada um faz o que quiser da própria vida. Mas que o dinheiro seja um meio para você alcançar um fim na sua vida. E quando uma pessoa age diferente disso, ela se torna uma pessoa totalmente amarga. Ela trabalha por dinheiro. Ela não trabalha porque ela gosta do que faz. Ela não trabalha para alcançar um objetivo maior. O objetivo na vida dela é ter dinheiro para ter dinheiro. Essa é a lógica. Esse é o gosto da vida dela. Então, muita gente acaba não olhando a situação de uma maneira crítica, de uma maneira sensata, de uma maneira fria e calculista. gente, você não tem que gostar de moeda. Eu sou holder de Avalanche e de Cardano, por exemplo. Não é que eu gosto da Avalanche, não é que eu gosto da Cardano. É porque através de uma análise fria e calculista, eu observei que são projetos muito superiores à maior parte de tudo que a gente vê no mercado das criptomoedas hoje. Ponto. Ah, e você gosta... Não, esquece, cara, não é questão de gostar. Poxa vida, é uma questão lógica. Você, por exemplo, você quer conseguir um emprego. Você tem um emprego que paga mil reais e você não vai ter convênio médico, você não vai ter vale-transporte, você não vai ter nada e você tem um emprego que paga 10 mil com vale-transporte, com, sei lá, um monte de benefícios. Você vai ganhar aí 50 reais por dia para almoçar. Então, você olha para os dois e fala, ah, mas essa empresa que paga só mil reais, nossa, eu sempre quis trabalhar nela, muito legal, as pessoas lá são legais, e assim, na verdade, as pessoas da outra empresa também são legais. A diferença é que você tem um sentimento por aquela, só que apesar do seu sentimento, a gente está falando de lógica, a gente está falando de método científico, a gente está falando de uma escolha racional, não é uma escolha de macaco, né? Eu não acredito que o ser humano veio do macaco, mas está na hora da gente evoluir, né? Então, o mercado todo fica em torno desse oba-oba, aí da Solana. E eu não vou ser insensato e chegar aqui para vocês e falar assim, olha, a Solana não vai valorizar porque ela não é boa. A gente tem que pôr na balança esse tipo de coisa. Então, a gente vê uma instituição gigantesca, igual o Bank of America, rasgando seda aí para a Solana, né? Então, o que a gente vê, na verdade, é que, no mínimo, eles devem ter muita grana na Solana, eles acreditam que a Solana vai pôr a casa em ordem, então, falando bem, falando bem. A galera que faz vídeo positivo sobre a Solana, por que eles fazem isso? Porque eles são holders da moeda, eles acreditam no projeto e tudo mais. Então, seguindo aqui, o TPS frequentemente registrado para o Ethereum é de 15, né? Então, a Solana aí tem uma pauleira que supre a necessidade da Visa. Não é muito, dada a demanda das DApps que são constantemente on-chain, processadas na blockchain. com espaço limitado, taxa de transação na rede são geralmente medidas em dígitos duplos e em dólares. Enfim, daqui já entra nas sidechains, outras questões e tudo mais, né? Bom, pessoal, então, o que a gente observa é que a Solana tem uma projeção de valorização, eu acho que realmente muito forte, mas não por conta de seus fundamentos, mas por conta do que as pessoas acreditam. então quando você pega um estrategista financeiro do Bank of America falando bem da Solana, tudo bem que ele já falou bem também da Avalanche e de várias outras criptos, mas simplesmente é alguém tentando influenciar o mercado, tentando colocar a sua visão para que as pessoas venham acreditar nele, né? Porque a partir do momento que eu só quero, ah, eu sou uma pessoa apenas portadora da verdade que quero trazer luz ao mundo, né? Não sei se o cara chegaria e ia ficar falando de moeda por aí, né? Não. Eu penso que quando a pessoa fala é porque existe algum interesse nisso tudo, do meu jeito que eu também tenho interesse, mas o que acontece é que a gente não pode se deixar levar só por isso, né? Por isso a nossa melhor escolha é sempre a diversificação, né? Eu acredito que é interessante a gente ter uma carteira em Bitcoin e tudo, mas acima de tudo é interessante a gente diversificar a nossa carteira de investimento, né? Então tenha Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche, por que não até dizer Solana, Polkadot, enfim, são moedas que tem projetos interessantes e eu penso que nesse momento as melhores moedas que a gente tem no mercado são Avalanche e Solana, só que eu não vou colocar tudo nelas porque a gente tem que diversificar. O fato de uma moeda ser boa não significa necessariamente sucesso. Do meu jeito eu gosto de usar o exemplo da indústria da música, né? Não é porque uma pessoa canta bem que ela faz sucesso. A gente tem várias pessoas que cantam bem pra caramba e não fazem muito sucesso. A gente tem pessoas que cantam muito mal e fazem um sucesso danado. Em relação às criptomoedas funciona exatamente do meu jeito porque as pessoas elas envolvem sentimento no mercado financeiro. As pessoas elas não agem de maneira fria e calculista. E a gente que age dessa maneira tem que colocar na balança justamente o que pode acontecer em relação ao sentimento do outro. Você desapega mas você observa tudo o que está acontecendo no mercado. Então por conta disso eu digo talvez a Solana valorize. Provavelmente ela vai valorizar por conta da ignorância de muitos. Então inscreva-se nesse canal se você ainda não é inscrito ativa o sininho das notificações deixa um like e até mais. Tchau.